Olha, um trabalho que durou 90 dias, trouxe à tona um dado, digamos, curioso. Quase 800 leis existentes aqui em Porto Alegre vão ser revogadas, consolidadas ou então alteradas. Essa foi a sugestão da Comissão Especial de Revisão Legislativa, que fez um estudo, quase um pente fino, em mais de 12 mil leis aqui da capital. A gente ficou curioso para saber os detalhes desse processo, por isso nós convidamos para estar aqui o presidente dessa comissão, o vereador Felipe Camosato, vereador do Partido Novo. Normalmente as pessoas, quando chegam no mandato eletivo, ficam lá pensando, que leis eu vou fazer? Pois coube ao senhor e à comissão fazer uma limpeza, né, vereador? Porque muito mais que produzir lei, o que é importante é dar uma certa racionalidade a esse sistema. Boa tarde, obrigado por estar com a gente. Imagina, boa tarde, um prazer estar com vocês, Gabriela, André e o público que nos assiste. Realmente, André, eu acho que essa é uma percepção que a gente precisa modificar no Legislativo. Essa noção de que produtividade do parlamentar é o número de leis que ele propõe ou que ele aprova, né? É uma noção muito errada, até a gente brinca, né? Se um país fosse bom, pela quantidade de leis que ele possui, o Brasil seria o melhor país do mundo, né? Que lei aqui não falta? Porto Alegre é mais de 12.800 leis, só aí editadas até abril de 2019, quando nós começamos o trabalho da Comissão Especial. Conhecer a legislação municipal é um enorme desafio. Impossível, né? Pense qual vereador, qual advogado, qual prefeito, qual procurador do município consegue saber se está ou não alguém de acordo com a legislação do município. Impossível, né? O que vocês encontraram de curioso nessas leis? Pois então, nós tivemos um trabalho durante esses 90 dias, um tempo bastante pequeno, mas que foi uma sinalização positiva da Câmara ao aprovar a Comissão Especial de fazer um pente fino nessa legislação. Então, nós fizemos justamente o planilhamento de todas essas mais de 12 mil leis e identificamos alguns focos de atuação para que a gente pudesse revisar elas de modo a consolidar, atualizar ou revogar. E nós encontramos algumas coisas interessantes, por exemplo, leis de transporte coletivo, que tratam de isenções, são 34, né? Dessas 34, cada uma estava em um lugar, em uma parte da legislação. Então, nós conseguimos consolidar toda essa legislação, encaminhamos, na verdade, a consolidação. Tudo que a Comissão Especial foi identificando, a gente já encaminha para o plenário para que agora o plenário possa deliberar. Uma outra coisa muito interessante... E a gente passa a ter, por exemplo, todas as isenções tratadas numa mesma lei. Numa mesma lei, facilita para o cidadão. O que fica mais fácil o trabalho de... Para a fiscalização, para as empresas também. E de retirar uma dessas obrigações, que se sabe, hoje em dia, está em pesado no prestar passagem. Com certeza. E aí, nesse emaranhado legislativo todo, nós identificamos também um trabalho muito interessante que acabou sendo feito pela Comissão, muito embora não fosse exatamente o objetivo dela. Mas nós temos 788 entidades de utilidade pública em Porto Alegre. Nós fizemos uma auditoria de todas elas, identificamos que quase metade sequer estavam ativas ou com seus documentos em dia. Então, nós já encaminhamos também para a Prefeitura uma atualização cadastral, uma indicação de que isso possa ser regularizado. E um outro dado interessante, no meio dessas leis também, muitas vezes nos perguntam. Pô, mas isso surgiu alguma coisa meio diferente? Curiosa. Aquela legislação curiosa. Uma lei esdrúxula. Uma lei esdrúxula. Muitas vezes o pessoal pergunta. Pô, mas deve ter coisas esdrúxulas. De fato, uma das legislações que nós encaminhamos para revogar é a lei que proibia o desmanche ilegal de veículos. Então, assim, não faz muito sentido, né? O interessante é voltar no tempo e tentar descobrir quem foi que fez a proposta e quem aprovou, né? Hoje em dia, o cidadão de Porto Alegre que quiser buscar o acesso a esse consolidado da legislação municipal, ele tem disponível. Se o vereador quiser lá no seu gabinete, o senhor quer ter acesso a toda a legislação de Porto Alegre, como é que o senhor faz? Ótima pergunta, né? E é desesperador respondê-la, né? Hoje nós não temos um banco de dados atualizados sobre a nossa legislação. Esse é um dos encaminhamentos, inclusive, da comissão, para que a prefeitura possa manter aí um banco de dados atualizados. O sistema hoje conhecido, que é o Cirel, que é o sistema público, ele não está atualizado. Dificilmente fica com a informação mais atual. E não é raro que tanto nós, parlamentares, quanto as equipes que trabalham com a parte legislativa, utilizem um portal privado, que chama Leis Municipais, e que tem convênios com as diversas prefeituras do Brasil e afora. E esse, sim, é um portal muito mais atual na legislação. Mas é muito difícil conseguir pesquisar as leis, de fato. Agora, dentro desse trabalho, desse estudo, esse pente-filme que vocês fizeram, também acharam algumas leis que não são nada aplicáveis, como, por exemplo, a do botijão de gás? Pois é, pois é. Essa é uma lei que, inclusive, a gente discutiu agora na aprovação do relatório. O vereador Bosco sugeriu que fosse removida do relatório para que a gente pudesse debatê-la melhor. É uma lei que proibia a utilização do P2, que chama, que é o pequeno liquinho. E, na reflexão sobre a legislação, chegou ao ponto de que, na época, muitos ambulantes estavam utilizando aquilo. Ele oferecia um risco à saúde, um risco de incêndio, na verdade, e que era um perigo e, portanto, ela tinha sido proibida. O problema é o seguinte, os ambulantes hoje, que estão indo para a rua, não usam o P2, mas eles usam o P7, o P13. Então, até que ponto a gente conseguiu evitar esse risco, né? O que é importante, Fernando, o que precisa agora para que essa comissão, de fato, seja permanente, como o senhor sugeriu? Tudo passa pelo plenário agora, nada se decide só no âmbito da comissão. Isso. Agora, o trabalho da comissão se encerrou, foi relatório aprovado. Esse relatório, então, é encaminhado para a Câmara Municipal e para os demais parlamentares da Câmara Municipal. E, agora, tanto a mesa diretora quanto a presidente Mônica, que lidera esse trabalho, lá na Câmara, vai poder deliberar sobre como conduzir o processo posterior. O fato é que nós teremos alguns projetos de lei oriundos da comissão de revisão, mas a parte desses projetos que nós encaminharemos, a gente vai ter que deliberar agora se queremos ter uma comissão permanente ou um grupo de trabalho. Isso vai ser o desespero daqueles políticos que adoram dizer que foram os que mais leis aprovaram no mandato. E aprova a instituição do dia disso, o dia daquilo. Isso vai mudar completamente. É outra lógica e que me parece bem mais racional para a população, né? E aí, pessoal, eu sou o Felipe Camozato. Se você tem gostado do nosso trabalho e gostou desse vídeo, então manda uma mensagem aqui para esse WhatsApp para que você possa receber esse e outro conteúdo sobre o mandato. E também acompanhe as nossas redes sociais estão aqui do lado. Então segue lá e a gente se fala em breve. Valeu, um abraço. E aí